Oi pessoal, finalmente a minha irmã Verônica me levou para tomar um café na cafeteria Xerimbão, lá em Nova Iguaçu. Ela sempre leva a Virgínia e nunca me leva. E aí eu gravei um pouquinho para vocês desse dia tão especial. A Verônica finalmente pagou para mim. Só traz a Virgínia e eu nunca. Sendo influenciadora ela agora nesse momento. Até que enfim, por que essa chata que eu agora falava. Só porque eu falei que você estava pagando para mim. Toda hora ela fica falando chata demais. Só traz a outra irmã dela, preferida. Mas eu perguntei a ela se eu não levo os filhos dela, porque ela é a copada, então tipo assim, ela tem os filhos. Mas aí nada a ver. Imagina gente, imagina essa ponta. Gostou? 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 Vem recolando. Eu não me deixo estar aqui no... Na xeia. Eu não sei se é o teu. Eu vou experimentar o primeiro look. Gente, hoje é dia 12 de dezembro. Eu sei que vocês não estão me vendo, porque... Faltou luz como sempre, todo ano, final do ano. Quatro e pouca, né mãe? Todo vídeo que eu faço assim de final do ano, de vlog, tem luz faltando. Tem que estar no escuro, ainda por cima. E já são o quê? Mais seis, seis e meia já, né gente? Para uma coisa, a luz é mais quatro e pouca, quase cinco. Cara, choveu muito também. E aí o que acontece? Era para sair um vídeo. Era para sair um vídeo hoje, que é domingo, né? Mas, primeiro faltou luz. Aí eu saí correndo editando o vídeo, porque a gente gravou o vídeo ontem. Então, eu editei o vídeo na correria, deixa eu ficar mais perto da... Vela. Da vela. Dessa luz natural. É. Na correria, consegui editar o vídeo antes do meu telefone descarregar. Aí foi, faltou luz. Aí voltou a luz, eu fui conseguir colocar o vídeo para enviar. E no meio do caminho, ele enviando a luz, acabou. E nem enviar consegui. E não voltou até agora. Iluminação, galera. Será que vai ter vídeo? Eu acho que hoje não tem vídeo. E iremos ver nas cenas do próximo capítulo. É. 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 É.